Eu emagreci 80 quilos e hoje vou mostrar tudo o que eu como e um dia fazendo reeducação alimentar. Antes do meu café da manhã eu tomo esse suco pra soltar o intestino, gente. Suco de ameixa com piscílio, água e limão. Uma delícia. Façam depois, segunda parte do meu café da manhã, dois ovos caipiras que eu amo. Café com leite adoçado com iritritol. Amo esse adoçante. Olha ali, cafezinho delicioso. E aí pra acompanhar o ovo, duas fatias de pão integral. Se eu tiver com muita fome, se não, só uma. No meu almoço tem salada verde, três colheres de marcarna integral, legumes cozidos, franguinho. Uma delícia, tudo eu que fiz. Ó, não esquecem, mastiga bastante. É super importante. Lanche da tarde. Eu faço esse bolinho, gente, delicioso. Amasso uma banana, coloco um ovo, levo tudo pro trabalho, gente. Não tenha vergonha de fazer. Duas colheres de farola de aveia, misturo tudo. E vai para o micro-ondas durante, ó, tudo misturadinho. E vai para o micro-ondas durante um minuto e trinta. Vocês vão ver a delícia que é desse lanche da tarde que eu faço aqui no meu trabalho. Olha aí o bolinho, delicioso. Corta, olha o vaporzinho saindo. Lanche da tarde feito. Lanche da tarde comido. Vamos agora pro jantar. O que será que eu janto? Jantei essa sopa de abóbora que eu fiz em casa. Só bati a abóbora e temperei com amôndagas. Nyam, 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 nyam. Delícia a educação alimentar. Gostou? Compartilha, comenta. Beijo.